Oi minha amiga, tudo bem? Hoje num lugar diferente aqui do lado do meu banheiro. Por quê? Porque nós vamos hoje lavar o cabelo, né? Tá muito sujo meu cabelo, tá um terror. Hoje nós vamos falar de lançamento. Lançamento da dona Pele, rainha maravilhosa. Já que eu vou lavar meu cabelo, já que é o dia de cuidar do cabelo, eu vou usar aquela linha nova, frutas cítricas, que a gente ama, ó. É o shampoo e o condicionador, que eu comprei essa vez. E vamos ler um pouquinho sobre ela. Minha própria revista, que eu nem peguei a revista em mãos, lá na página 103 da sua revista, minha amiga dona de casa. Pega ela aí e vamos lá. Novo, frutas cítricas. Mais brilho, mais limpeza, mais vitamina C. Fala que ele combate a descamação, protege os fios e tem um efeito hidratante. Sim, isso é na minha fase de hidratação, no meu cronograma. Por isso que eu vou testar ele aqui com vocês, tá? Com extrato de frutas ricas em vitamina C, controla a oleosidade. O cabelo não oleoso não, mas tá valendo. Dá raiz sem ressecar as pontas. Importante isso pra quem tem cabelo oleoso, né? Fórmula sem adição de sal e livre de parabenos, pretolatos e corantes. O condicionador de R$18,99 está por R$12,99 e o shampoo de R$19,99 está por R$12,99 também na promoção de lançamento aí, tá? Aí o condicionador, ele é menorzinho, ó. Ele tem 200ml só o condicionador e o shampoo é um pouco maior, tem 300ml. Que no meu caso isso é ótimo, porque os meus shampoos sempre acabam primeiro que o condicionador. Então pra mim tá maravilhoso. Bom, aqui só tem foto do shampoo e o condicionador. Eu acho que ainda não tem máscara. Só tem aqui, ó, shampoo e condicionador aqui no lançamento, tá, amiga? Eu vou tá aí lavando meu cabelo, né? Como você sabe, eu seco meu cabelo com secador, tá? E eu vou tá... Hoje não eu vou usar chapinha, eu só vou usar secador mesmo. Então eu vou lavar ele, ele tá bem... Não parece, né? Porque meu cabelo, ele não é oleoso. Então assim, se eu ficar 10 dias sem lavar, ele não vai parecer que tá sujo. Porque ele não é oleoso, mas ele tá sujo já. Então, eu vou lavar ele agora. Vou secar com o secador, vou fazer a minha escova e depois eu já falo pra vocês o que eu achei dos produtos, tá? Se o shampoo lavou muito bem, se não, a espuma dele, o cheiro e tudo mais, tá? Como não tem a máscara, nós não vamos ter aquele processo de aplicação que eu venho sempre com vocês aqui, né? Inluvando, não sei o quê. Não, não temos máscara, então não teremos esse processo. Então, vou lavar meu cabelo com shampoo e condicionador. Deixa eu ver quanto tempo que deixo condicionador nos cabelos, ó. Condicionador, aplique nos cabelos úmidos, massageando e deixe a gente por alguns minutos. Não específico aqui um minuto certo, cinco, dez, quinze, não. Alguns minutos ele já faz efeito. Eu sempre deixo aí no mínimo uns cinco, sete minutos, né? Então assim, vou deixando esse tempinho aí. Condiciona e hidrata os fios sem pesar os cabelos. Só fala isso, condicionador. E o shampoo, aplique nos cabelos úmidos e massageie com as pontas dos dedos por alguns minutos. E ainda enxague o cabelo, né? Normal. Limpa os fios de couro cabeludo, controlando a oleosidade da raiz. Então, eu acho que pra você que tem uma raiz aí bem oleosa, que não pode ficar um dia sem lavar o cabelo. Gente, tem que lavar o cabelo dia sim, dia não. Ou todos os dias, porque tem raiz muito oleosa. Eu tenho pena de você, amiga. Pena de você. Mas vai ser bom pra você isso daqui. Vai ser bom pra você, que tem que lavar o cabelo todo dia. Eu acho que vai dar uma diminuída aí na sua oleosidade, tá? Com a graça de Deus. Vamos lá, então? Vou lavar o cabelo e vou voltar com o cabelo pronto, né? Vou voltar com o cabelo já seco, já escovado, já maravilhoso. E venho dar aqui minhas considerações finais pra vocês, tá bom, amiga? Então, um beijo até daqui a pouco. Olha só, louca! Terminei o cabelo, gente, ó. Ele deu bastante brilho, de fato, ó. Eu ainda não coloquei reparador de pontas. É, acabou que eu passei a chapinha, tá, gente? Porque eu fiquei com preguiça de secar. Aí eu peguei o secador, fazendo assim com a escova, ó. Depois eu passei a chapinha por cima e ficou ótimo, eu tava com preguiça. Mas, assim, ele deu um brilho bonito, ó. Eu só não achei assim. Eu não achei ele maravilhoso, super diferente, sabe? Aquela coisa espetaculosa. Não, não achei. Eu achei realmente que ele é uma linha pra hidratação, tá? Ele entra aí na fase da hidratação. E super normal, assim, na questão de maciez, brilho, tá? Uma coisa que eu gostei muito foi do shampoo. O shampoo lavou muito bem meu cabelo. O shampoo, ele tem uma textura de shampoo anti-resíduo. Sabe o shampoo anti-resíduo? Que deixa o cabelo, você sente o cabelo assim, parece que lavou com detergente. Então, o shampoo tem essa textura de shampoo anti-resíduo. E ele é transparente também. Vou pegar eles rapidinho aqui e já vou. Pega aqui os dois, vou mostrar pra vocês a textura do shampoo. Eu lavei o cabelo com shampoo três vezes. Nas três vezes, ele não faz muita espuma, não, tá? Ele não faz tanta espuma. Vou colocar um tantinho aqui pra vocês verem a textura dele, ó. Tá vendo? Que ele é meio grossinho, ó. E ele é transparente, tá? Não é perolado, não. Ele é transparente. Já pra aquele negócio da lavagem profunda, né? Da limpeza profunda nos fios que ele promete. Então, eu acho que é por isso. E o cheirinho dele não tem cheiro de nada cítrico. Tem cheiro de frutas, sabe? Uma mistura de fruta. Tem cheiro disso, mas é um cheirinho muito suave. Que, inclusive, o condicionador tem o mesmo cheirinho, ó. A textura do condicionador agora, ó. Você vê que ele não é consistente, mas também não é molenga, ó. Né? Ele não escorre na mão. Ele não é tão durinho, mas também ele não é tão molenga. Tá? Mas se fizer assim, ele não cai, ó. Mas ele não tem aquela consistência de máscara, não. É uma consistência de condicionador mesmo. E ele tem o efeito de esmaia-cabelo. Tem. Então, isso ajudou bastante. Por quê? O shampoo já deixou meu cabelo super, assim, um pouco áspero por conta da promessa dele de lavagem. Aí você vê que o condicionador, ele deixa o cabelo bem molinho. Fácil de desembaraçar, porque eu gosto de desembaraçar meu cabelo no chuveiro, né? Fácil de desembaraçar, então eu amei essas duas partes. No quesito tratamento, eu achei normal no meu cabelo. Mas é aquilo, gente. Uma fase de hidratação normalzinha, ó. Mostrar pra vocês. Tá bem brilhoso o cabelo. Ficou bem brilhoso, bem bonito até. Ó, eu enrolei um pouco aqui as pontas, porque ele tava muito reto e eu não gosto. Vou virar aqui pra vocês poderem ver. Nem sei se vai dar pra ver por conta da luz. Dá pra ver aí alguma coisa. E é isso, mores. Eu vou passar com vocês aqui um olhinho no cabelo. Cadê meu olhinho? E aqui, amigas. Eu passo só aqui embaixo mesmo. Assim, ó. Tô pensando em cortar um pouquinho no meu cabelo, gente. Eu tava secando ele e tava pensando nisso, em cortar um pouco, sabe? Ó. Ele ficou muito brilhoso, assim, muito macio também. Mas eu não vi nada de tão diferente, não, tá? No meu cabelo, tá? Por isso aqui, no de vocês, ele reage de outra forma, gente. Depende do cabelo. Eu acho que ele é normal. Uma hidrataçãozinha normal. Mas o shampoo é maravilhoso. O shampoo... Olha, eu levantei a luz aqui pra vocês poderem ver melhor o brilho dele, ó. Muito bonito. Gostei do brilho que ele deixou no meu cabelo. Muito bonito. É esse o vídeo, amiga. Vocês gostaram desse kit? Citrus. Cap hair. Condicionador. Frutas cítricas. Cap hair. São o... Frutas cítricas. Esse kit aqui. Muito legal. Testado hoje aí no nosso canal. Tá bom, minha amiga? Doente de casa. Se vocês gostaram, não esquece do nosso like, pelo amor, amiga. Desculpa aparecer assim com essa cara. É que a gente tá em casa hoje, né? De jeito de se cuidar. Fiz uma rotina facial também. Então, assim, releve, tá? Do amor, se inscreve no canal se vocês gostaram. Comenta aí se você já tem esse kit. Se vocês gostam. Como reagiu no seu cabelo, tá bom? Um beijo no coração lindo. E a gente se encontra amanhã, amiga. No próximo vídeo, estaremos aqui juntos de novo. Te espero, tá? Beijo. E até lá.